Tem muitos empresários que tem funcionários dentro da sua empresa, quando ele vê aquele funcionário que ele não está indo bem no setor, a primeira coisa que vem no pensamento do dono do negócio, ah, eu vou demitir essa pessoa. Essa pessoa não está rendendo serviço, essa pessoa não está trazendo rendimento. Mas talvez ela esteja, como eu disse aqui, talvez ela esteja no setor errado. Investir nos seus funcionários é o melhor investimento para você. E primeiramente você tem que investir em você. Porque isso que eu estou falando, você tem que estar preparado para receber isso. Porque se você não estiver com essa mentalidade aberta, que você precisa trazer um treinamento para a sua empresa, melhorar os seus funcionários emocionalmente, porque você tem que entender que você está trabalhando com gente, com pessoas. Pessoas têm sentimentos, pessoas têm emoções. Então quando você dá maior atenção aos seus funcionários, e entender e dar também a oportunidade de crescer dentro da sua empresa, eventualmente o seu negócio vai crescer. Você que tem uma empresa, e eu vejo muito isso, que muitos são empresários batem no peito e falam, a empresa é só minha. Você tem que procurar de uma forma, trazer os seus funcionários para ser empreendedor junto com você. que quando eles agarrar a causa junto com você, no mesmo propósito, aí a sua empresa vai crescer. Agora se você ficar, entra funcionário, manda embora, manda, não, 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 não. Por quê? Você que está contratando errado. Você está contratando mal. E tem ferramentas para que você contrate as pessoas certas. É isso? Se você quer uma pessoa para mexer com planilha, mexer com área de contabilidade, é como eu disse aqui, você tem que ter uma pessoa de planejamento ou analista. E como que eu vou saber disso, Luciano? Através de ferramentas. E se você já tem uma equipe, e você percebe que a sua equipe não está rendendo como você queria, contrata um treinamento, coloca um treinamento dentro da sua empresa. Um treinamento esse que vai ajudá-lo a tanto lado emocional, e vai conseguir entender quem são essas pessoas, o que ela realmente é na essência. Se ela é uma pessoa analista, se ela é uma pessoa comunicadora, se ela é uma pessoa executora, ou se ela é uma pessoa planejadora. Aí também vem os sistemas afetivos, sinestésico, auditivo, entre outras ferramentas que você vai conseguir entender quem é aquela pessoa, quem é aquele ser humano, e você vai relocar ele para o local certo. Porque às vezes você está com um bom funcionário no local errado. E aí se você está com aquele funcionário bom no setor errado, a sua empresa não produz. E aí também, Netinho, eu vejo muitas pessoas que têm tudo para empreender, mas a sua mente está tão fechada em trabalhar empregado para as pessoas, que ela não vê a oportunidade de empreender. E aí ela tem medo de arriscar, porque... Até um dia desse eu coloquei uma frase para a pessoa entender que antigamente, logo nos primitivos, os homens primitivos, eles saiam para caçar, porque tinham que trazer alimento para sobreviver. Então um trabalhador, ele sai todo dia para trabalhar, para trazer para dentro da sua casa a sobrevivência. Verdade. Mas o que vai fazer a diferença para você prosperar e ter a colheita grande? É você plantar uma semente todos os dias, ou plantar uma semente e regar essa semente. Não é porque você é um funcionário que ganha um salário mínimo, ou ganha um determinado salário hoje, que você vai viver só disso. Não. Você tem a oportunidade de dar um avanço na sua vida plantando uma semente. Plantar uma semente e regar todos os dias. Quando o Théo Netinho comentou aqui sobre livros, você tem que buscar conhecimento todos os dias. Agora, o que vai fazer a diferença de você crescer na sua vida, são os seus hábitos. O que você faz com aquela hora vaga quando você chega em casa do seu trabalho? Ah, eu sento no sofá, vou assistir minha novela. Ah, eu vou olhar a rede social de alguma fofoca. Ah, eu fico jogando. O resultado seu vai ser sempre os mesmos. Se você não faz nada para mudar isso, vai ser a mesma coisa. Agora, enquanto você está assistindo novela, assistindo reportagem, perdendo duas, três horas com coisas fúteis, tem outras pessoas que estão plantando uma semente e prosperando. Às vezes, até mesmo dentro da sua empresa, eu até hoje dei um exemplo disso, às vezes tem três pessoas. Tem aquela pessoa que às vezes está estudando uma língua, está se aperfeiçoando em algum setor dentro da empresa. Aí tem aquele outro que às vezes está estudando só uma coisa. E aí tem aquele outro que está trabalhando. Aí esse que está só trabalhando, vem aquele cara que trabalhava junto com ele. Poxa, ele alcançou uma vaga de diretor. Aí vem aquele outro que alcançou uma vaga de gerente. E ele faz o quê? Ele só reclama e continua trabalhando. Na Bíblia, na Bíblia, eu gosto de trazer isso aí, que tem lá a história do talento. É verdade. Para um foi dado cinco talentos, para outro foi dado dois e para outro foi dado um. O de cinco talentos fez dez, o de dois fez quatro, e o de um enterrou. enterrou e entregou o senhor, porque ele falou, mas o senhor é mal, tal, isso, aquilo. Por quê? Deus, ele te dá a você conforme a sua capacidade. Mesma coisa. Se você é um funcionário, se você quer receber algo do seu patrão, um cargo melhor, você tem que dar, você tem que dar capacidade, mostrar para ele que você tem capacidade. Quanto mais capacidade, mais preparado você tem, mais você ganha. E assim, é qualquer um que montou um negócio, você tem que ter a mentalidade de que, ah, eu vou atingir mais pessoas. O grande segredo, anota isso aí, gente, o grande segredo para você enriquecer, se tornar milionário, que seja, é você alcançar mais pessoas. Porque, de que forma, Luciano, que eu vou alcançar mais pessoas? Nós temos que surfar a onda. Qual é a onda hoje? É a internet. Tem muita gente que tem uma lojinha e continua preso naquela lojinha de bairro, só querendo atender aquelas pessoas de bairro. E não estão na internet. E o local, o ouro está na internet. Ah, Luciano, mas o meu negócio é local. Vou dar uma ideia para você. Você tem um negócio local, você vai usar a internet para atrair pessoas para o seu local. Ah, mas eu vendo só roupa na minha loja. Mas você pode vender essa roupa sua online, fazer entregas. E aí, daqui a pouco, você vai perceber que você nem precisa de loja local mais. As pessoas estão na internet. Estão mesmo. As pessoas, ô Netinho, elas não estão olhando mais planfletos. As pessoas não estão olhando mais outdoor. Até quem está dirigindo um carro, hoje está no celular, olhando o celular. Então, você tem que saber pescar o peixe correto, jogar a isca certa. E aí, como eu disse, você que é funcionário e você quer crescer dentro da empresa, busca o conhecimento, tenha a visão de águia, busca ali dentro o que eu preciso para crescer. Não é porque você está hoje trabalhando como auxiliar que você tem que ser auxiliar o resto da sua vida. Ficar naquilo ali, né? Eu tenho um exemplo disso. É a minha pessoa. Eu entrei como auxiliar na padaria chamado Pão Gostoso, na época, hoje nem tem mais. Eu entrei estilidade e é subgerente. É.